Porque é assim, hein? Como era? É Deus? Por que Deus? Por que? Fala, fala, galerinha! E aí, pessoal? Eu sou Norberto. E esse é mais um Elefante Literário, com as leituras de outubro. Eu li um total de três livros, e o primeiro deles foi O Lado Feio do Amor, que inclusive já tem resenha e um book talk aqui no canal. A gente vai deixar um card aqui em cima pra vocês assistirem. Mas conta a história de Tate, um homem estando em enfermagem, que vai morar com o irmão, enquanto não arranja uma casa pra morar na cidade onde ela vai estudar agora. Chegando lá, ela conhece o vizinho do irmão dela, bêbado, caído no chão. E a partir daí, eles começam a ter um relacionamento meio perturbado. O segundo livro que eu li no mês foi Psicose, de Robert Brock. Que fala sobre acontecimentos estranhos que rolam no Motel Bates, depois de um roubo que acontece logo no comecinho do livro. E a história vai se desenrolando em torno desses acontecimentos, que envolvem um assassino, uma pessoa louca. O último livro que eu li em outubro foi Pictamundi, de Gleice Couto. Que conta a história de Letícia. Depois que o pai dela desaparece, assim como um dos colegas de classe dela, o irmão desse colega vai atrás dela pra eles descobrirem qual o paradeiro deles. Ele revela pra ela que o pai dela, na verdade, não está morto e tá vivendo dentro dos quadros, no mundo de Pictamundi. A partir daí, ela entra nesse quadro e ela e o colega dela desaparecido, Felipe, vão seguindo uma busca de aventuras pra resgatar o pai dela e desventar alguns mistérios. Bom, eu claramente vim fazer uma participação especial nesse vídeo por motivos de só ler dois livros esse mês. Exatamente, isso mesmo. Inclusive, não trouxe pra cá, mas vou colocar aqui a capa na... aqui na frente, dessa jovem. Que foi o Sá Pra Todas. E o livro foi escrito na hora que é de 50, é de Harper Lee. A história se passa nos Estados Unidos, uma sociedade bastante racista. E basicamente a história passa preceitos bem interessantes sobre ética contados pela visão de uma criança, que é bem interessante. O pai dessa criança é um advogado que vai defender um negro que está sendo acusado de um agosto sexual. Então, o livro é super interessante. Provavelmente deve ter resenha mais pra frente. Eu, inclusive, recomendo muito a leitura. É muito legal mesmo. E o outro livro que eu li foi o Discurso Passa Boa Arte, bem pequenininho. É um discurso de Neil Gaiman, sobre criatividade, produção, artística e coisas desse gênero. Também muito legal. Leitura super rápida. E também indico pra quem quer um pouquinho mais de inspiração e trabalha com essa área criativa. Então é isso aí, pessoal. Nossas leituras de YouTube foram bem curtinhas. Se você... Decepção. Decepção. Muito trabalho, muito estudo. Mas vai dar certo. Vai melhorar o negócio. Se Deus quiser. Se é a primeira vez que você está vendo nossos vídeos, se inscreva no canal. Não deixe de dar um joinha aqui embaixo. Deixar seus comentários se você já leu algum desses livros ou quer ler. Ou quer resenha. Ou quer resenha. Também não deixe de seguir a gente nas redes sociais que estão aparecendo aqui. Valeu! Valeu! Tchau, tchau! 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 Obrigado.